Carnê do IPTU, o povo de Cruzeiro do Sul que recebeu, começou a receber o carnê, mandaram um monte de mensagem pra gente através do nosso WhatsApp, através do YouTube, e pra gente saber a real, nós mandamos uma equipe lá pra Cruzeiro do Sul pra ver a situação, pra ouvir a população. Com o salário mínimo. Da minha parte eu não vou pagar, porque eu já não tenho nem condições de comer direito, imagina, pagar um IPTU com esse valor, né? Um absurdo. Aqui a gente não precisa ir muito longe, não. Por onde a gente passa, encontra moradores revoltados, com valor exorbitante pro qual foi o IPTU. Na casa da Dona Maria, passou de R$ 78,90 pra R$ 1.390, um aumento de mais de 1.600%. E é assim por onde a gente vai. E alguns critérios que foram levados em conta, como por exemplo, se a casa é pintada ou não, se ela é de madeira, de alvenaria, tamanho do terreno, se ele tem alguns benefícios, benfeitorias, que a gente vê aqui, uma casa simples, mas com um valor bastante elevado. Ninguém tá contra eles corrigir o erro de trás, mas eles foram se ponhando de pouquinho, não jogou de uma vez a bomba, né? Não tem condições. E o imposto da casa do Fabiano, então, saltou de R$ 80,00 para quase R$ 4.000,00. Nós ganhamos a faixa aqui de R$ 1.200,00 a R$ 2.000,00. Então vai ter que trabalhar praticamente dois, três meses só pra pagar esse IPTU. Então nós não aguentamos pagar. A população cruzeira do sul não aguenta. Então que o prefeito, os vereadores possam rever isso aí. Pois é, Fabiano, tentamos falar com o prefeito, mas ele não estava no passo municipal para responder. O diretor de administração foi quem tentou explicar o motivo de tanto aumento no IPTU. O que aconteceu é que com a lei complementar 389 de 2021, houve a instituição da planta genérica de valores, certo? E criada a fórmula para o cálculo do IPTU, o que não existia antes. Não existia sequer a diferenciação do que era imóvel comercial, residencial, industrial. Então essa planta, junto com essa fórmula, ela vai dar uma cobrança justa. Então foi criada uma planta genérica de valores. A cidade foi dividida em 13 setores aqui. Cada setor possui uma avaliação de mercado. Os lotes possuem um valor de mercado atualizado, certo? Em cima desse valor de mercado, que é uma das bases para a fórmula do cálculo do IPTU. Então, esse valor de mercado é aplicado uma porcentagem, no caso 1%, que seria, esse ano está sendo 0,8. E na fórmula vai além disso, vai as condições do imóvel, vai a localização, se o imóvel é em alvenaria, se o imóvel está em boas condições de uso, enfim, entra uma série de fatores. A atualização cadastral dos dados e avaliação de cada imóvel do município não foi feito de maneira presencial. Não teve a visita física ali, né? Tirando as metragens e tudo certinho. Não foi feito isso daí. Foi feito através de drone. E aí chegaram nesses valores exorbitantes. E com essas avaliações, posicionamento da casa. Se é isolada, se é germinada, se é conjugada, se a estrutura da parede é boa, se não é, como? Através de medição sobre drone voando a cidade. Na semana passada, a discussão na Câmara de Vereadores foi sobre o valor do imposto. Projeto aprovado por eles. Houve, talvez sim, uma falha? Sim, houve. A gente não está aqui para negar. A gente está aqui agora para trabalhar, solucionar essa questão aí, porque os valores são muito altos, realmente. A gente está ciente disso. Durante a fala do vice-prefeito Valdemir Marion, mais polêmica. Às vezes, vou deixar de fazer um churrasco. O discurso causou tanta revolta quanto o alto valor do IPTU. Nem carne eu estou comendo, minha filha, quando vai fazer churrasco. Churrasco, eu não faço churrasco. Churrasco é ovo cozido ou frito. Este vereador de oposição protocolou um pedido de revogação da lei, que foi aprovado por unanimidade na Câmara. Imóvel de 3 mil, 5 mil reais em Cruzeiro do Sul, não tem cabimento. Agora, o prefeito deve analisar o pedido. O que nós estamos pedindo, primordial, é que o contribuinte venha até aqui, caso tenha alguma informação incorreta no seu carnê. Pera um pouquinho aí. Ô, secretário, o senhor falou na reportagem, que o senhor está colocando, porque o senhor que mandou fazer o negócio do drone junto com o pessoal da prefeitura, falando assim que o preço é justo. O senhor falou e eu ouvi, que agora nós temos o preço justo em Cruzeiro. Diz que o drone avaliou tudo isso aí, se tem pintura na careta, se não tem. E a mulher vai ter que pagar mais de 1.700 reais, é isso? É, e outra, viu? A zona rural agora, ali, a propriedade rural, virou também urbana, é comandada agora pelo município. Ah, então quem mora na zona rural agora vai pagar como se mora no município. Uma vergonha para Cruzeiro do Sul também. Ô, moçada de Cruzeiro do Sul, o povo que mora em Cruzeiro do Sul, pode ter lá os seus ricos lá, deve ter lá, mas não enche 50 pessoas da cidade. O resto é tudo povo pobre, povo simples. E vocês vêm falar para mim, do jeito que eu ouvi na televisão. Aí a caseira mulher, preço justo, 1.700 conto de IPTU, nem a rua é asfaltada. Uma vergonha para vocês. Uma vergonha para vocês. E hoje o secretário falou que não fala mais com a nossa equipe, porque nós fomos fazer a reportagem do IPTU lá. E eu, vem aqui, ó. Agora é eu que estou falando. Agora vem aqui, aqui, ó. Eu não quero ouvir o senhor, não. Para o senhor falar essas besteiras. Para o povo de Cruzeiro do Sul, aqui o senhor não fala, não, ué. Porque aqui nós temos que mostrar a verdade para o povo saber, secretário. O senhor falou para a minha secretária, que a mulher que ligou aí, é a minha secretária, minha produtora, Letícia. Eu não falo com vocês mais. Porque vocês distorceram a minha voz. O senhor falou que o senhor está cobrando preço justo. Aí a casinha de madeira da mulher lá, que o município nem asfalto fez. Está certo cobrar 1.700 conto de IPTU? O povo trabalha para ganhar salário mínimo. Você viu o rapaz falando? Veio 4 mil reais de IPTU para ele. Quanto que ele vai pagar o IPTU? 4 mil. E o vice-prefeito foi na Câmara. E um desrespeito com a população de Cruzeiro do Sul. Mandou o povo parar de fazer churrasco para pagar o IPTU. O senhor tem dinheiro. Que o senhor recebe o dinheiro do povo para fazer churrasco. E a maioria do povo de Cruzeiro do Sul não faz churrasco, não. Come ovo da granja. Que tem muito granjeiro que dá de graça para o povo aí. Então não vem conversar a minha cabeça, não. A minha cabeça, não. E agora o meu coração está bom, hein. Então, por favor, revogue essa lei. Revogue essa lei aí. Porque é uma vergonha. E prefeito da cidade de Cruzeiro do Sul. O senhor fazer isso com o povo. Eu quero ver com que cara que o senhor vai ter. Vai lá bater palma agora na casa do povo que subiu o IPTU. Para você pedir voto para o seu deputado. Para o seu senador. Para o seu governador. Vai, prefeito. Quero ver se o senhor vai sair na rua aí. Sai. Sai. Vou botar o povo para falar agora. E é o povo de Cruzeiro e é o povo da região. Vocês vão respondendo lá no YouTube que eu quero colocar o WhatsApp. Para mim isso aí é um absurdo. O que estão fazendo em Cruzeiro. Vai, põe o número do WhatsApp. Vai. Põe o povo para falar aqui agora. É absurdo. Você aceita esse aumento aí. Que eles falam que não é aumento, né. Que é o preço justo. É o preço justo. Ó. Pessoa pagava R$ 70, vai pagar R$ 1.700. É preço justo. Sim. Pela incompetência de quem não fez as medições aí no passado. E agora vocês estão enfiando a faca em todo mundo. É isso? Agora é o povo que fala. Vergonha. A resposta principal aí, ó. É vergonha. Vergonha. Vocês da prefeitura deveriam ter vergonha de sair na cidade onde vocês estão fazendo isso com o povo. É absurdo. E aí o povo que está falando. Cruzeiro do Sul é uma cidade simples. Eu já fui lá várias vezes em Cruzeiro do Sul. Fui fazer matéria em granja lá. Já fiz encontro lá. Já fui em reunião lá. Aí é entrado a cidade. E uma vergonha o que está acontecendo em Cruzeiro do Sul. E simplesmente ele fala assim. É preço justo. E hoje falou para a minha secretária. Falou assim. Eu não converso mais com vocês da RIC. Mas quem está querendo ouvir o senhor? O senhor falar essas bobageiras na televisão? Eu não quero também não. Porque eu estou do lado é do povo. Do lado é do povo. E os vereadores têm que entrar nessa parada aí também, viu? Porque já entraram com o pedido lá para revogar essa lei. Tem que revogar mesmo. Urgentemente. Urgentemente. Pelo amor de Deus. Fiquei com dó daquela senhorinha lá. Que ela falou assim. Não. Está certo. Pode até subir. Mas sobe devagarzinho. Para não ter dinheiro para pagar. Porque o nosso salário não dá. Ô Cruzeiro do Sul. Ô Cruzeiro do Sul. Faz isso com o povo não. Faz isso com o povo não. Tem outros prefeitos da região que estão no mesmo caminho aí. Fazendo isso com o povo. Não faz isso não. Não faz isso não. Que isso aí é um absurdo. Isso é uma vergonha. E a população está falando aqui na televisão. E não é só eu não. Está vendo? Quem está falando aqui é o povo agora. Que está vendo e assistiu a reportagem. Que ouviu o secretário falando. O prefeito não estava na prefeitura. Mas se quiser falar também pode mandar aqui para falar. Entendeu? Para tentar justificar. Justificar o injustificável. Será que ele consegue justificar o injustificável? Está travadinho ali. Está vendo aí? E aí é o pessoal que está falando no YouTube. Está travadinho ali. Está vendo aí? E aí é o pessoal que está falando no YouTube também. Aqui você pode fazer um comentário um pouco maior. Não só o comentário do vergonha absurdo. Está aí? Então está aí. E a pessoa falou que eu estou falando. É verdade. É uma vergonha mesmo. Então estamos juntos. Então estamos juntos mesmo. Entendeu? E aqui está a opinião do povo. Eu acho que tem que rever a situação. Eu acho que se ficou lá desde 97. Que nenhum prefeito teve coragem de aumentar o IPTU. E agora esse aí teve a coragem de aumentar. Que ele falou. Não. Eu vou subir o drone. Vou investigar. Faça certinho. Sobe o drone. Mas depois vai na casa das pessoas. Porque o Cruzeiro do Sul não é tão grande. Para ver lá a casa de madeira. Porque está lá no relatório lá. Que eles avaliam tudo. A estrutura da casa. Se é de madeira. Se é de concreto. Se é de tijolo. Se é de tijolinho. Se está pintado. Até isso eles colocam no relatório. Se a casa está pintada ou não está pintada. Entendeu? E aí depois vocês avaliam o que vocês fizeram de benefício para o povo também. Se lá onde essa senhora vai pagar 1.700 contos. Tem um postinho de saúde lá na Vila Rural que vocês construíram. Se lá onde tem essa senhora que vai pagar 1.700 contos. Tem uma escola para as crianças não precisarem ir de a pé ou de alguma outra maneira lá na cidade para estudar. Se tem asfalto. Se tem galeria. Se passa esgoto. Sim. Se vocês deram todos os benefícios. Aí vocês podem cobrar. Agora simplesmente você falar assim que o preço é justo e o povo tem que pagar. Não é desse jeito não. Vocês estão mexendo com o povo. E agora tem aqui um apresentador em Maringá. Que o meu nome é Ricardo de Jesus Souza. Conhecido como Salsicha. Que os outros falam é o Salsicha que está falando. Lá não liga não. Mas agora tem o Salsicha aqui para defender o povo. Entendeu? E eu estou aqui para lutar pelo povo. E obrigado ao povo de Cruzeiro do Sul que mandou mensagem para nós no YouTube, no WhatsApp. E nós montamos uma equipe lá. Me dá um alô para o vice-prefeito. Ô vice-prefeito. Se eu usar a tribuna da Câmara e falar para o povo parar de fazer churrasco. Para pagar o IPTU que vocês estão mandando o carnezinho. Não faz isso com o povo não prefeito. Não faz isso não. Que a maioria do povo está comendo é ovo aí. Está comendo ovo da granja. Não tem carninha nem para fazer a mistura do dia a dia. E aí o senhor pode fazer churrasco. Os outros aí da cidade, os ricãos, podem fazer churrasco. E tem dinheiro para pagar o IPTU. O povo pobre não tem não. Então respeita a população. Quando tiver o respeito das autoridades pelo povo, aí com certeza a situação começa a mudar. Eu quero ver com que cara que os políticos lá de Cruzeiro do Sul vai ter coragem de chegar na casa de uma pessoa aí que subiu para R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 800, R$ 4.000. Oi, tudo bem? Sou prefeito. Tem que fazer uma visitinha. É. Estou aqui com o meu candidato. É. Ô prefeito, se eu subir o nosso IPTU, nem asfalto na porta da minha casa tem. Cidade está tudo feia, esburacada. Saúde dá uma vergonha. Não faz isso com o povo não. O povo merece respeito. Tá bom? Se eu falei alguma coisa que acabou atingindo alguém, eu posso até pedir desculpa. Mas eu estou do lado do povo. E o povo é a maioria. E o povo falou aqui na televisão. Tá bom? Cheguei a gente com a boca seca. Vamos seguindo com o programa? E eu quero dar um alô para o povo de Cruzeiro do Sul. Nós estamos juntos com vocês aí. Mesmo o secretário falando que com nós ele não fala mais. Ele não precisa falar mais não. Porque o que fizeram ele já fez. Então se o povo aí precisar de nós, é só ligar para nós aqui na televisão. que nós estamos juntos com o povo aí. É nós. Estamos juntos de verdade, tá? Cruzeiro do Sul. E não é só Cruzeiro do Sul. Não é a região inteira, tá bom? Meio dia e 49.